Hoje o vídeo é meio triste. Vou falar um pouco sobre o Glau Duarte, que foi um influencer. Ele fazia tutoriais de maquiagem, de cabelo, uma pessoa incrível. Eu acompanhava ele pela internet, eu não o conhecia pessoalmente. Ele foi morto em Ubatuba. Ele foi espancado até a morte. O nome dele é Glau Betson Duarte. Ele era conhecido como Glau. As pessoas chamavam ele de Glau Duarte, e é o nome do canal dele, inclusive. Ele tinha mais de 200 mil seguidores nas redes sociais e ele foi espancado no Itaguá, em Ubatuba, na última quarta-feira, e ele faleceu nessa quinta-feira. Então, assim, tudo o que eu peço na vida de justiça. Que quem fez isso seja encontrado e pague pelo que fez. Ele não merecia ter essa morte, sabe? E ele tava de férias em Ubatuba, né? E segundo os amigos dele, que eu tô lendo aqui as informações, ele teria marcado o encontro. Na madrugada do dia seguinte, foi encontrado desacordado por uma enfermeira na Praça da Baleia, que é a região central. Glau Duarte ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos. Nas redes sociais, os amigos iniciaram um movimento que pedem justiça. Ele tinha um canal no Instagram, onde ele tinha mais de 120 mil pessoas, seguidores, né? E ele relatava a rotina dele, testava produtos, falava de maquiagem. Ele também era cabeleireiro, então ele falava um pouco de cabelo, mas eu via mais ele falando de maquiagem, sabe? E a polícia civil de Ubatuba tá investigando o caso, buscando imagens do dia do crime, busca pistas. Então, toda e qualquer ajuda vai ser bem-vinda, né? Toda e qualquer informação sobre isso, porque não justifica tirar a vida de ninguém. Não justifica. Estão falando também que pode ter sido crime de homofobia, a polícia tá investigando, e eu espero de verdade que encontrem quem fez isso com ele, sabe? Porque uma pessoa jovem, cheia de energia, cheia de vida, não merecia ter esse fim espancado até a morte. Então, é isso, pessoal. Em homenagem ao Glau, Glau, fique em paz, que Deus possa consolar os familiares, né? Imagino que esteja sendo um momento bem difícil, porque uma pessoa cheia de energia, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, morrer desse cheio espancado. Eu fiquei muito triste hoje, de verdade. Então, é isso, pessoal. Vamos torcer pra que nada vai trazê-lo de volta, né? Mas que o assassino tem que pagar pelo que fez. Justiça. Justiça, gente. Isso aqui é justiça. Tá bom? Tchau, tchau.